Hoje a gente vai apresentar a dança da chuva com a sol com a apresentação A gente vai apresentar a dança da chuva A gente vai apresentar a dança da chuva com a sol A gente vai apresentar a dança da chuva com a sol A gente vai apresentar a dança da chuva com a sol A gente vai apresentar a dança da chuva com a sol A gente vai apresentar a dança da chuva com a sol A gente vai apresentar a dança da chuva com a sol A gente vai apresentar a dança da chuva com a sol A gente vai apresentar a dança da chuva com a sol